Jogada que começa com Reinaldo, Aristizábal mostra raça e talento. Faz um golaço e vira o jogo. 3x2 São Paulo. O gozo de Aristizábal. Ele domina, aplica um chapéu em galeano e vira bicicleta. 1x1. O ataque não se abalou. Outro passe de Dodô, um drible e outro gol de Aristizábal. Boa vitória com o quinto e mais bonito gol da tarde. Placar final, São Paulo 5, Bahia 2. Depois da tabela entre França e Aristizábal, o colombiano marca com categoria o primeiro gol dele este ano.